Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e hoje a gente vai fazer uma peruca porque o carnaval tá chegando, as aulas estão chegando, a gente pode transformar essa peruca num personagem também, personagem de teatro, então ó, mil e uma utilidades. Então, vem comigo! Pra esse projeto eu vou usar duas placas de EVA, se dá uma preferência no EVA mais grossinho pra não rasgar fácil, tá? E vou usar também a bola de 200 milímetros, uma metade dá pra uma peruca, a outra metade dá pra outra peruca. Vou dividir essa folha ao meio e vou cortar aqui. Quando eu ensino as peças aqui, que são 3D, eu sempre falo pra deixar as lateraisinhas pra você puxar, né? Então aqui eu ainda posso cortar um pedacinho pequenininho pra aproveitar pra outra coisa, não preciso deixar essa lateral aqui tão grande. Dessa forma aqui tá ideal pra gente poder puxar. Pra fazer peça tão grande assim, eu vou fazer com soprador, tá? Pode fazer com chapinha também? Não pode, porque eu acho que é muito grande essa peça pra até você esquentar ali no final, aqui embaixo já esfriou. Ferro de passar talvez, tá? Você coloca o EVA assim na tábua, coloca um paninho, uma fraldinha de criança em cima e passa bastante esse EVA. Mas não vai se comparar a potência do soprador. No caso de peça grande, soprador é bem melhor, tá? Bom, gente, eu usei a bola inteira pra fazer isso, pra conseguir puxar, pra eu ter uma base lá embaixo, né? Na hora de puxar. E como vocês viram, eu pedi ajuda pra minha filha. Eu tô com um torcicolo, uma coisa horrível no pescoço. E assim, qualquer movimento tá doendo muito. Mas pra bolas grandes, assim, é legal você pedir ajuda a alguém. Eu não tenho força de puxar muito até lá embaixo, tá? Mas o que eu conseguir aqui não deixar enrugado nessa peça grande, eu depois, se ficar alguma coisa enrugada, a gente vai tampar com as tirinhas, tá? Então, o importante é que fique mais aqui em cima, esticadinho. Lá embaixo, se ficar umas ruguinhas, não tem problema que vão ser tampadas. Então, dividido ao meio. Gente, eu tenho aqui papel cartão, tá? Eu vou te dizer qual é a medida dele, que isso daqui vai ser pro cabelo. Tem... 29 centímetros. Pode cortar com 30, tá? Corta com 30 centímetros por 7, ok? Cortei no papel cartão pra ficar mais grossinho na hora da gente passar o estilete de precisão aqui. Esse estilete de precisão aqui é lá do site do Armarinho Fogaça, tá? A fita métricazinha que eu usei também, ó. Você aperta o narizinho, ela entra. E aí, vai ficar bem mais fácil eu cortar aqui na minha tábua de corte, que também é de lá. Eu vou cortar as tiras retas. Então, por isso que o papel é interessante, o papelzinho ser grosso. Ó, fica praticamente certinho aqui o tamanho, ó. Tá? E vou tirar... Pode deixar essa sobra mesmo. E vou tirar as tiras. O estilete, ó. Já duplo. Ali embaixo já tem outro, que aí eu vou cortar duas de uma vez. Então, você vai aí gastar menos tempo, né? Fazendo duas de uma vez, ó. Depois é só você cortar ali embaixo. Então, eu vou fazer isso aqui até o final. Aquela outra metade que a gente, quando dobrou o EVA pra encapar a bola de isopor, sobrou essa metade aqui, a gente vai fazer o mesmo, tá? Vamos colocar aqui o papel e vamos passar também o estilete de precisão. Bom, gente. Então, aqui deu 15, tá? 15 daquele que a gente fez com o papelão. E sobrou esses retalhos aqui de ambos os EVAs. Então, eu vou ver se depois eu uso pra alguma coisa. Na parte da franja, algum detalhe. Se não, fica esses retalhinhos aqui pra um próximo projeto. Agora que a minha cola quente aqui, ela já esquentou, ela já tá bem boazinha pra eu aplicar. O que eu vou fazer? Aqui pelo EVA, eu vou aplicar a cola e vou começar a alisar pra esse EVA fixar aqui. Bom, gente, esse aqui é o resultado. Acho que pela dor que eu tô... Pela dor que eu tô, consegui ir bem, tá? Consegui até lá embaixo. Então, essa ponta aqui que tá enrugadinha, ela vai ser tampada, não vai ficar assim. E agora eu vou cortar, ó, todo esse excesso aqui. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar. E ficou assim. Então, a gente depois vai acertar aqui os detalhes. O que ficar esquisitinho, a gente acerta. E aqui por baixo, gente, por que que eu vou fazer agora? Porque se eu lixasse, se eu passasse o estilete antes, eu fiquei com medo de correr o risco da casquinha aqui ficar muito fina e rasgar. Então, eu tô preferindo fazer agora esse processo que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra que eu enfie na minha cabeça, vai ter que ver aí a cabeça da galera. Se é criança, se é adulto, se é cabeção, se é cabecinha. Vai ter que ver, tá? Mas pra eu colocar na minha, eu vou ter que tirar essa parte aqui. Tá vendo que ela tem dois andares? Ela tem dois andares. Eu vou cortar essa rebarbinha aqui alta e depois eu vou lixar um pouco aqui nessa camadinha de baixo pra deixar de preferência só essa daqui, só a da ponta. Então, vamos lá. Olha, gente, vai ficar assim, tá? Então, eu vou cavar bem ali embaixo. E aí, esse é o momento, você dá uma pausa no seu trabalho, começa a catar todos os farelos, aqueles gruminhos de isopor que solta e tal. Com os pequenininhos, você passa um papelzinho úmido pra grudar. Porque, assim, é mais fácil você limpar nesse momento, depois que você passa o estilete, do que depois, sei lá, passar um vento, alguma coisa, um pum de dinossauro ou do nada e espalhar os gruminhos pelo teu quarto, pelo teu ateliê. Então, é melhor, nesse momento, depois que você faz tudo, você vai lá e limpa, tá? E aí, eu vou passar agora uma lixa, uma lixinha fina. Vou cortar um pedacinho. E vou passar pra dar acabamento. Não só pra dar acabamento, mas pra eu afinar ainda mais esse capacetezinho aqui. Nesse momento, pra evitar a sujeira, eu vou fazer aqui dentro da sacola. Então, vamos lá. Bom, gente, inicialmente eu colei toda a volta dela, as faixas, tá? E o que sobrou, eu tô cortando ao meio aqui, porque eu acho que vai ficar melhor pra eu dar um volume agora na nossa segunda camada. Eu fiz um teste ali com ela mais grossa, mas eu acho que vai ficar mais interessante agora a de cima, a camada de cima, eu colocar mais fina. Então, é só você dividir ao meio aquelas tiras que a gente fez. Pode até aproveitar aqueles outros retalhos mais finos também e deixar nessa proporção aqui, tá? E aí, agora, eu vou vir colar aqui, ó. Bem rente também. Só que no meio da tira grossa, tá? Ó, essa aqui é aquela tira aí que a gente fez. No meio dela, eu vou colar agora as mais finas. Bom, gente, como com essas dores eu não tive muita força pra puxar, aqui na frente ele ficou mais enrugadinho. O resto ficou bem lisinho, mas aqui ficou esse mais enrugado. Então, eu escolhi essa parte que ficou, assim, mais saliente pra ser a frente da minha cabeça, a parte da franja. Então, estrategicamente, aqui a gente vai cobrir. Aí, eu coloquei a metade da bola aqui, ó, pra poder fazer um apoio. E agora, a gente vai começar. Então, eu vou pegar a parte... Já vou imaginar isso aqui sendo uma franja, tá? Eu vou pegar a parte menor, vou enrolar e vou colar assim. Então, eu venho até aqui, apoio. Quando essa parte aqui secar, eu vou colar também aqui por baixo, ó. Já venho aqui. Seguro. E agora aqui eu vou vir da mesma forma. Vou enrolar. A gente tenta fazer mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Ó, testei pra você dar uma olhada. Agora eu vou fazer aqui desse lado. Como eu só testei fazendo a minha mente, tô fazendo aqui junto com vocês, ó. Então, eu vou cortar esse grande. Que eu coloquei aqui por baixo. Esse daqui era um grande também, que eu virei aqui pra ponta, tá? Então, eu vou pegar esse aqui. Vou vir aqui por cima igual a esse, ó. E vou virar aqui e vou colar. Seguro. E aí, aqui por dentro, eu faço a mesma coisa de colar. E aí, me sobrou duas metades aqui, né? Essas duas metades eu vou enrolar. E vou colocar ela na altura do que tá aqui em cima. E essa daqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar também na altura da que tá em cima. E aí, vai virar a franja. Nesse espacinho que vai ficar aqui agora, eu dou uma juntada. Nesses dois. E o que separar aqui, ó. Eu dou uma leve juntada, ó. Então, essa daqui é a franja. E agora, eu vou começar a enrolar mais pra baixo. Pra ir fazendo os cabelinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu virar. Aqui eu vou fazer o cacho. E aqui, eu vou vir até aqui assim no máximo. Olha só, gente. Fiz nela a volta todinha, igual eu mostrei agora, tá? Que eu enrolei aqui. Aqui eu fiz o cone maior. E esses aqui que sobraram, eu vou colar agora aqui no meio. E vou enrolar também. Só que eu vou enrolar mais pra baixo. Dessa forma aqui. Bom, então ficamos com três camadas agora, tá? É importante você colar aqui na altura. Pra ficar bem bonitinho, bem certinho. Tá? De forma igual. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Olha, então ficamos com três camadas, né? Essa camadinha. Agora, a terceira aqui por cima. E agora, a gente vai recortar. Vou vir aqui na parte maior. E vou dar cortes até lá em cima. Pra fazer os cachinhos. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo e aqui, tá? Esses aqui de cima eu vou deixar. Aqui, gente, vai ficar assim, ó. Cheio de cachinho, tá? Aqui eu me empolguei e coloquei três tiras finas, tá vendo? E fiz o enroladinho. Eu acho que eu vou abrir aqui bem pouco. Vou ver como é que eu consigo pra dar um volume extra aqui nessa franja. Olha, gente, pra abrir mais aqui o volume, na franja dela, eu dou um pique lá embaixo duplo. Chega aqui, eu subo e só corto por cima. E aqui nas laterais fica cheio de cachinho. Então, vamos fazer agora a parte de cima. E aqui no meio, um mini pompomzinho. Que eu fiz de lã. Você pode usar o kit quente color lá do site do Armarinho Fogaça também. Pegar o menor, a menor pecinha. E ir fazendo bem depois, assim, pra ele ficar bem felpudinho e menorzinho. Agora é só colar na nossa cabeça, lá na nossa peruca. Vai ficar assim. Tô amando os meus cabelos. Gostou da dica de hoje? Fica muito legal pros professores fazerem teatro, pras crianças, apresentações. Até mesmo agora no carnaval. E se você gostou, cara, dá o seu like, se inscreva aqui no canal. Porque a gente vai voltar aqui pra fazer mais acessórios pra você usar em apresentações escolares e carnaval também. Então é isso. Não esquece de deixar o seu like, hein? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.